Carro Mendes, agora aqui para fechar o programa, nós estamos na Carro Fácil, a gigante do Iririu, porque a Carro Fácil tem uma equipe de vendas incrível e para esta semana tem as melhores ofertas, inclusive com promoção. Bom dia, Fábio! Ótimo retorno para você aqui para a TV. Bom dia, Fábio! Com certeza nós vamos fazer uma semana de limpar estoque. Você, cliente, que está nos assistindo agora, está vendo o telefone que está aqui na sua tela? Todos os veículos que estiverem com bolinha vermelha no nosso pátio, tem uma condição diferenciada que eu consegui com os bancos para melhor atendê-lo. São taxas diferenciadas nesses carros e preço também abaixo do mercado. Então, corre para Carro Fácil somente essa semana, começando hoje, que a loja está fechada, mas tem aqui um telefone à disposição de você que está nos assistindo e amanhã, a partir das 8 horas, a gigante do Iririu está aberta. Então, não se engane e corre para a melhor loja de Joinville. É a melhor loja da cidade e tem as melhores ofertas! Olha só a primeira! Eu tenho para você, para amanhã aqui na Carro Fácil, esta Hyundai Tucson Câmbio Automático Motor 2.0. É completaça! Bancos em couro! Vale a pena você vir conferir, o ano é 2012, de R$ 36.900 para amanhã, para R$ 32.900. Apenas R$ 32.900 é 4! R$ 4.000 regais de desconto! Vale a pena você mandar agora o WhatsApp que está na sua tela e entrar em contato agora com a equipe de vendas da Carro Fácil. Mais 1.6, ele é completo, o ano dele é 2013. Está lindo este Golf, bem calçado de pneus, de R$ 39.900 por apenas R$ 36.500, eu disse! Apenas R$ 36.500! Agora, olha só esta outra super oferta da Carro Fácil! Peugeot 308, este é um grife! Bancos em couro, o câmbio automático, ele é completaço! O ano é 2014! Este, está impecável! Vale a pena você entrar em contato agora! De R$ 50.900 para R$ 45.900, eu disse! Só R$ 45.900 neste veículo, a Carro Fácil está dando R$ 5.000 regais de desconto para amanhã, Fábio! É isso daí, Fábio! Esse é um dos veículos que tem a bolinha vermelha, que está identificado para o cliente ver as melhores oportunidades da loja. Então, venha para a Carro Fácil, que aqui sim você vai realizar um bom negócio! Troco na troca tem, melhor avaliação do seu seminovo tem, e também a parcela para 60 dias, se você precisar! Então, não perde tempo, não se engane, aqui nós vamos te dar uma consultoria para atender você, cliente! Vale a pena você vir para a Carro Fácil! Mais uma super oferta! Gol Comfortline! Este é um G6! Está lindo! Ele é completo! Tem ar, direção, vidros e travas elétricas, motor 1.6! O ano é 2016! Hummm! Cheirinho de novo! Tabela FIP! R$ 41.400! Aqui na Carro Fácil, apenas R$ 37.900! Eu disse! Só! R$ 37.900! R$ 37.900! Manda agora o WhatsApp que está na tela! Agora, olha só, eu estou trazendo a super oferta! Figa-te, ponto! Este é um ELX 1.4 2010! Ele é completo! Ar, direção, vidros e travas elétricas, por apenas R$ 23.900! Eu disse! Apenas R$ 23.900! É incrível! Mas é só para amanhã e só aqui na Carro Fácil! Manda agora o WhatsApp que está na sua tela! Agora, para fechar as ofertas da Carro Fácil! Olha só o que nós preparamos! É oferta para amanhã! Você vai mandar agora o WhatsApp que está na sua tela! E amanhã você vai vir para a Carro Fácil conferir de perto este Gigasol! Que lindo! EX é o modelo motor 1.6! Ele é completo! Ar, direção, vidros e travas elétricas! O ano é 2012! Está maravilhoso! De R$ 36.900! Por apenas R$ 33.900! Eu disse! Só! R$ 33.900! Vale a pena vir para cá, porque é um mega desconto neste carro que está maravilhoso, Fábio! Fábio, eu pedi, tá? Para o dono do programa Bem 10 que eu, a Carro Fácil, finalizasse o programa deste domingo! Então, assim ó, não perde tempo! Liga no telefone que está aqui embaixo, aqui ó! Liga agora, nesse momento, para tudo o que você está fazendo! E agende a sua visita na Carro Fácil para amanhã! Todos os clientes que ligarem hoje para o Feirão Bolinha Vermelha da Carro Fácil, eu vou dar um presente amanhã! Ligou! Agendou o horário, comprou o carro, vai ter uma grande surpresa da Gigante do Iririú, a Carro Fácil, a loja que mais vende carro em Joinville! Ele voltou! E voltou com a bola toda! Esse menino aqui não perde tempo! Vem para a Carro Fácil, porque aqui tem as melhores ofertas! O programa Carro Bem 10 volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo, das 8h30 às 9h da manhã! Todos os domingos nós estamos aqui com ofertas incríveis, preparadas para você! Legenda por Sônia Ruberti